Os alunos da Escola da Vila Olímpica, no bairro Soteco, em Vila Velha, tiveram um dia diferente. Sem precisar realizar nenhum agendamento, eles tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Essa é a primeira escola de Vila Velha a ter um mutirão para adolescentes de 12 a 17 anos. São mais de 600 alunos do ensino fundamental que recebem hoje a primeira dose da Pfizer. Único imunizante até o momento, autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para essa faixa etária. A importância é que todos estejam vacinados para que a cadeia de transmissão seja interrompida. Então é importante que todo mundo venha se vacinar, em vacinar para todo mundo. Nós temos várias ofertas nesse momento. Nós estamos vacinando no terminal, nós estamos vacinando aqui, nas escolas, nas escolas do município de Vila Velha. Nós estamos ofertando a vacina também através do agendamento online. Então tem vacina para todo mundo, tem oferta para todo mundo e venham se vacinar. Porque é só assim nós viveremos daqui para frente o nosso novo normal. Nesse primeiro mutirão para os adolescentes, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, compareceu e falou da importância de imunizar esse grupo. Olha, a gente está empenhado em fazer a vacinação o mais rápido possível para que a gente possa buscar salvar vidas. Nós sabemos que os adolescentes podem ser um vetor de transmissão para os seus pais, para os seus avós, que já estão vacinados. Agora chegou a vez dos novinhos e nós estamos vacinando todos de 12 a 17 anos. Tem vacina para todos e nós queremos vacinar rapidamente. Então nós estamos fazendo a busca ativa nas escolas do município e também através de agendamento. Quem quiser se vacinar pode entrar no nosso site da Prefeitura de Vila Velha e fazer seu agendamento com dia, hora e local marcado sem nenhuma dificuldade. E os adolescentes compartilharam mais que selfies na hora de vacinar. Mostraram também a alegria em ter a oportunidade de proteger a si e aos outros. Bem feliz, bem feliz. Porque eu não achei que a escola ia disponibilizar para tomar vacina. Para proteger a minha família e a mim mesma. E que isso vai ajudar com que todos, daqui para frente, tenham um futuro melhor. Tem um monte de outra escola que não está podendo, as pessoas estão marcando, não tem muita gente morrendo. A nossa escola foi, como é que é? Merecida, né?